Biquíni de 10 reais no atacado, gente Olá pessoal ligado no canal, olha onde eu estou Em frente ao Canindés, aqui é a Rua Tiz Aqui, olha só, Rua Tiz, Rua Haneman E eu vou mostrar hoje muita coisa bacana nesse vídeo Então, já deixa aquela curtida, se inscreve no canal Porque vai ter infantil, vai ter vestidos Vai ter também conjuntinhos do tamanho grande também E muita coisa bacana, quer ver? Por exemplo, aqui, estou vendo aqui Quatro conjuntos por 100, olha o conjuntinho como é bonito, gente Quatro conjuntos por 100, esse aqui tem até o tamanho grande, é isso? MG e GG Aí, muita gente me pede também infantil Quanto custa esse aqui, moça? Quanto um desse? 10? E esse aqui, quanto? 15, olha só Ele é um macaquinho, gente Olha, tem vários modelos, eu vou voltar já já nessa banca Você vai ver bores de R$13,00 e até até um rendado aqui Que eu vou mostrar e vou falar dele já já para vocês Tudo isso aqui na Rua Haneman Então eu falei que ia começar por aqui Então eu vou andando aqui para mostrar Aquilo que eu prometi para vocês, hein? Que era esse daqui, olha só Olha esse conjunto que bacana, hein, gente? Olha isso, ó A qualidade do canelado e o preço, 4% Eu estou aqui com a Sussi Sussi, esse aqui é seu também, né? É Esse aqui é seu, olha gente, é um viscolinho Um desse aqui longo custa quanto? 45 Você está brincando? Que longo desse tamanho, 45? Você não acha 45 um tamanho desse? Que geralmente o pessoal está vendendo a 60 ou mais por aí, não é? 45, e tamanho que você tem, qual é? P, M, G e G Esse aqui, por exemplo, qual tamanho que é? G, G e esse aqui é o P Olha, tem um P aqui e tem um GG Aí o pessoal vai perguntar, mas só tem cor lisa? Só tem cores lisas, né? Ah, estou vendo aqui Aí o pessoal vai falar assim Fernando, será que não tem um branco para o final do ano? Tem, mas acabou hoje Então, gente, chega na segunda, terça, que é o dia que tem Tem vermelho para o Natal E tem Hoje ela ficou aqui com o rosê Com essa cor aqui, que o pessoal chama de roxo, né? Esse azul, amarelo e um verde ali, que é esse aqui, né? Tá bom, gente? Mas tem branco, então? Tem Se eu for lá no seu Insta, tem foto no branco? Tem Tem foto com a modelo usando um branco? Tem Tem Gente, P, M, G e GG 45 Olha, ficou bom, hein? Já vou falar do envio, hein? Você está entregando nos ônibus, hein? Quantas peças? Sim, meia de seis peças Olha, põe na tela aí Meia dúzia de peças já entregue Posso variar as peças? Posso levar duas dessas? Duas dessas? Duas dessas? Esse aqui é o quatro por cem, né? Gente, ó, é a blusinha e mais o short Esse aqui é um G, né? GG Ó, esse é um GG Olha um canelado com a qualidade boa Tem bolsinho A manguinha aqui, ó Olha só A alcinha E eu estou vendo essa cor aqui E essa rosa e cinza e branco Mas tem outras, pelo jeito? Tem mais Todas as outras Tem um vermelho, rosa Olha isso Cinza Vinho Muitas cores aqui Para você escolher Agora vamos no crepe É um crepe bem bacana De boa qualidade Tem um capricho aqui Que é esse detalhe aqui No bolso, olha só E um detalhe Num friso aqui, gente Olha esse friso aqui Não vou atrapalhar com a luz aqui Vou tentar atrapalhar para vocês Mas olha Vou mostrar a imagem aberta Esse aqui, que tamanho que ele é? GG GG Tem PMG e GG? M, G e GG Esse aqui é M, G e GG E aí esse aqui é 20... 28 28 28 Eu estou vendo aqui esse verde e preto Mas tem... Olha só quantas cores, ó Olha a composição das cores Olha o Marsala Olha só Olha só Rosé, óleo verde Hortelã Jade Jade Olha isso Quantas cores E sempre aparece novidade, né? É, sempre Gente, que fornecedor bacana, hein? Eu estou fazendo esse tour aqui Espero que você goste Porque estou procurando o preço bom e a qualidade É forrado ou não? Tem forro, sim Ele tem forro? Tem E tem bojo E tem bojo? Bom, gente, peraí Com forro e com bojo Longo por R$45,00? Você tem bastante para vender? Que vai vender bastante, hein? Vai vender bastante As pessoas vão comprar enlouquecidamente Que o preço está muito bom Vou deixar o contato, né? Suce, aqui Você fica todos os dias de segunda a sábado aqui na banca? Isso Tem banca que não vem na sexta, muitas vezes Outra pergunta, Suce Se a pessoa da Grande São Paulo vier aqui Ela quer comprar no atacado Como é que a gente faz? Vai subir o preço ou vai fazer o mesmo preço? No atacado está R$45,00 Também? No varejo, né? No varejo vai fazer o preço bom para ele Mas tem que falar que viu o nosso vídeo, né? Senão vai pagar R$50,00, hein, gente? R$50,00 no varejo Para pagar R$45,00 tem que falar Eu vi com o Fernando o vídeo Quero levar um só Posso pagar R$45,00? Pode Vai fazer isso aí, gente A-N-D-Modas é o Insta 11-9-8-5-0-5-0-1-3-1 Gente, esse tour vai render, hein? Vai render esse tour aqui Vem comigo Olha esse infantil R$10,00? Ele é um tamanho único? Como é que é? Tem PMG Tem PMG? PMG PMG e R$10,00, gente Aqui, por exemplo, é um macaquinho Numa viscolaicra que eu estou vendo aqui, né? Tem liso assim Esse aqui também é R$10,00? Não Esse é R$15,00 Esse é R$15,00 porque tem essa aplicação aqui, né? Tem PMG e R$10,00 Ah, tá E aqui, esse aqui Que é o estampado É R$10,00 Isso? Mesmo se eu levar um GG Ele é R$10,00? GG é R$12,00 GG é R$12,00 Então o PMG é R$10,00 GG é R$12,00 Bem explicado, hein, gente? Ela tem várias estampas ali E essa calça aqui, quanto? Essa R$10,00 10 também Tem pouquinha coisa aqui da calça Mas tem É a Vani Confecções Vou deixar o contatinho dela, gente Fica aqui, pertinho do Canindé Aqui, ó Ponto de táxi está aqui Ali é a esquina da Rua Tis Ficou bom, hein? Vani Confecções É R$11,00 589-5898-8515 É esse o telefone? Não Não tem Insta Entrega nos ônibus a partir de? 10 peças? 10 peças 10 pecinhas já entrega nos ônibus Olha quanta coisa bacana ela tem aqui, hein, gente? Muito legal Obrigado, Vani Vou levar o cartãozinho, tá? Muito obrigado E agora eu vou ali Que eu fiquei de mostrar também Ali um Os bores, né? Moça, quanto que são mesmo os bores? 12? A partir de 12 A partir de 12 Aqueles lisos são 12, então? 13, 15, 15 e 20 Desculpa atrapalhar a moça do café aqui Que está aqui Vamos lá Então esse aqui, vamos lá É 12 12 Aquele ali de cima, 12 13 13 Esse com manguinha? 15 15 Aquele ali? 15 Tá, e aquele com... Plus com 20 É plus aquele? É o Veste G1, G2, G3 Veste G1, G2, G3 plus? Olha que bacana, hein? E aqui você tem esse com renda aqui Quanto um desse? Ele é 20 20 reais, olha isso, hein, gente? Tem bastante Esse com renda tem outras cores? Tem branco, preto, marsala Outras cores Muito bom Tem um cartãozinho seu Um contato que eu possa mostrar? Vou mostrar aqui E aquele biquíni é seu também? Biquíni 10 reais na sua casa 10 reais o biquíni? Vou passar o contato aqui Biquíni 10 reais, gente Olha, sensacional, hein? Tá aqui O nome é Davis Jr Isso? JR, né? É um JR, não é Jr É JR É Davis com Y Davis underline JR underline, tá? 11, 9, 5, 8, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 5 É isso? Gente, gostei de ver Ela também tá aqui, ó Em frente ao ponto de táxi Aqui do lado Que é onde eu andei aqui Obrigado, viu, moço? Ah! Pra entregar nos ônibus 10 pés Correios, não? 10 pés também? Correio e ônibus 10 pés Conversa com eles, hein, gente? Eu vou circular aqui Obrigado, viu? Tá aqui Eu vou circulando Olha aí Ih, a filha de rua É assim, ó Tá aqui, ó O milho verde Carrinho Olha o carrinho barato Aqui tem gente rodando pra cá Pra cá Vou virar aqui Deixa eu vou Onde eu vou passar aqui Pano de prato Também tem Olha o pano de prato Olha o pano de chão, olha aí Pano de prato e pano de chão Quanto tá o carrinho, jovem? Oi? É 200 200 o carrinho Tem de... A partir de quanto tem? Oi? A partir de quanto tem? A partir de 50 A partir de 50 E a sacola? A sacola a partir de 10 reais A partir de 10 reais Galera fica circulando É só comprar com os meninos aí Comprar com os meninos Os meninos estão sempre na rua Gente, eu passei aqui e voltei Na minha amiga AMD Porque vou mostrar onde ela fica Pra encerrar o vídeo, ó Esquina aqui Olha, esquina, gente Do Calindé Olha o Calindé aqui, ó Tem um ponto de táxi Bem aqui, ó Honeyman Esquina com a rua Tiz Do lado do Calindé Ficou bom Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa aquela curtida Se inscreve no canal Aquele comentário bacana Se quiser ser membro Vai ter novidade os membros, hein Você ajuda a gente sendo membro E vai ter benefícios Sendo membro do canal Um abraço Até a próxima, gente Tchau 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 Tchau